HMM Êêê Nanananana Êêêêê Hora do Xero Odissimo crota Como é que queres que eu pare se eu te acolher? A vida acaba num sobre e eu vou morrer Enquanto um gajo tem vida deixa fazer A velha me vende e o pipa sabe que tu entende Me deixa cocô tá Como é que queres que eu pare se eu te aburrei A vida acabou num sopro e eu vou morrer Enquanto um gajo tem vida deixa fazer E a velha me veio pipa saber que vim Nossa senhor, farto de ouvir que esse puto me ouve Dou a queimar esses buchos que enxofre Que me protegem, meu mano não dorme Esse desejo da fama não morre Não tem a ver com a sorte, quer ver como ocorre Metade que eu penso sempre me consome São vários problemas, eu penso no feeling E tudo que eu passo me torna mais homem São as madrugadas que eu fumo no sky Eu fico insano, tipo louco São morrer a boicota porque ele tá perto Tá armado, tá esperto, mas eu te eu atendo Nunca falhou, meu Deus de Jacob Foi jovem de Josué, foi ele que ungiu David Foi o pai de Salomão, meu filho é de Gideon Por ser bendice e senão, eu vou pôr teu braço Mãe de rock and fly, yeah Superstar, yeah, fucking fly, yeah Sinto vários efeitos, eu tô dos Fiquei viciado com essa luz Yeah, yeah, yeah Super de rock and fly, yeah Superstar, yeah, fucking fly, yeah Hey, hey, hey Minha vela já sai Yeah, 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 yeah Sente 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 Doha Doha Isso Sei Ham Si Ricasso, Winner, Beniano, Rosano Mochila bem grande, meu troco Não tô pra ouvir muita coisa da vida Tô pra fazer o que eu tenho que fazer Hora do Xeno O melhor canal do Benfica